Olá Elayne, olá pra você aí de casa. Começa a partir de amanhã, quinta-feira, a distribuição da vacina para os profissionais que atuam na rede básica de educação. Então são profissionais da educação infantil, professores de ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante e educação de jovens e adultos. Lembrando que nesse início a vacina é destinada para aquelas pessoas com 59 anos e serão distribuídas exclusivamente na Secretaria de Saúde das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Para receber a vacina você precisa levar um comprovante que você está atuando na rede de ensino. Então é basta ir até o colégio, a escola que você atua, a rede de ensino que você atua, pegar o documento. Esse documento vai ficar retido na Secretaria de Saúde após a vacina. Atualmente são cerca de 1.200 doses que estão sendo distribuídas para aquelas pessoas com 59 anos. Lembrando que as vacinas vão ser ampliadas com a chegada de novas doses. Muita atenção também às gestantes hipoérperas, que são aquelas mulheres que estão amamentando. A vacina para esse grupo foi suspensa aqui em Maringá por um período. Lembrando também que a vacinação para comorbidades está sendo distribuída aqui em Maringá mas muita atenção com a faixa etária e as comorbidades específicas que é o que está aparecendo aqui na tela. Elaine, volto com você.